Olá, diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tal somente com você, não tem fila de espera, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra. E vamos então ao e-mail de hoje. Ah, bom, o e-mail de hoje, gente, eu dei uma resumida aqui, porque olha, tinha três páginas, e pela história, quando eu vi que era três páginas, eu falei, bom, deixa eu dar uma lida antes, então, aí eu li um antes, e eu vi que estava muito repetitivo, ia ficar muito cansativo, sabe? Até porque o que realmente importa é o que está no fim do e-mail. Então, a gente ia ficar muito, o vídeo ia ficar muito longo, lendo detalhezinhos que não tinham porquê estar aqui. Mas assim, para você entender, essa história começou em 2009, ela conheceu um rapaz na boate, trocaram contato, ele é militar, é do exército, não sei, e aí eles foram depois, então, se comunicando somente via WhatsApp, tá? O primeiro encontro aconteceu em 2009, e depois foram via WhatsApp, e aí foi criando aquela expectativa, sabe? Através de aplicativo. De 2009 até 2015, que foi quando, início de 2015, que foi quando ela me mandou e-mail. 2009 a 2015, seis anos, seis anos, como que pode a gente se conectar e ficar, sabe, com alguém durante seis anos? A gente se permite permanecer nesse tipo de codependência. Esta dependência de uma pessoa que nem presente está, e que de vez em quando, de vez em quando, não é que se conversava todos os dias, não. De vez em quando aparece e joga uma migalhinha aqui e outra acolá. E a gente continua ali, achando que é o amor da nossa vida. Olha lá. Repito o raciocínio que eu falei no vídeo anterior, que foi ao ar ontem, que vocês assistiram ontem, quem assistiu? Às vezes, a gente fica muito mais preso da ideia. E se a gente morasse perto? E se a gente estivesse junto? E se a gente tivesse tido uma história juntos? E se não fosse a distância? E se ele não fosse do exército? Se ele não morasse lá no quinto dos infernos? E eu aqui? E se... Aí a gente fica na ideia. Você está entendendo? A gente fica no que poderia ser. Então a gente se apaixona por aquilo que poderia ser. Ao invés da gente encarar o que de fato é. Não, não é. Ele está lá no cu do juda. Eu estou aqui. Não dá certo. Vamos parar com essa palhaçada já. Do que eu ficar alimentando isso? Vamos parar com essa porcaria já. Se a gente estivesse perto, pelo menos a gente só se encontrou numa boate. A gente se ficou na boate. A gente se beijou, curtiu. Ok. Mas ele foi embora. É a tal história. É igual amor de... Ah, como que é? Amor de verão sobe a serra. É um ditado que a gente tem aqui. Pelo menos no estado de São Paulo a gente usa esse ditado. É quando você vai para a praia, né? Se você está solteira, claro. Você vai para a praia. E aí você conhece alguém lá na praia. Ah, e aí é um amorzinho. Senta junto para ver o pôr do sol. Ah, amor eterno. Amor de verão não sobe a serra. Não sobe também. Depois não vai para frente. Você pode ter certeza. Parou ali, vai acabar ali. Agora, né? Tem gente que depois então entra nessa conexão aqui. Através de um aplicativo. Como o WhatsApp, por exemplo. E aí não se desconecta. Porque a gente fica muito mais preso naquilo que poderia ter sido. E aí eu vou ler o final do e-mail então. Tá? Contextualizei vocês. Agora vamos para a parte que interessa. Em fevereiro de 2015, que foi quando ela me mandou o e-mail. Ele desabafa bêbado para mim pelo WhatsApp. Disse que era dura, mas que tinha gostado muito de mim. Que ainda me achava linda e maravilhosa. Que eu era a mulher da vida dele. Como que alguém pode falar que a outra é mulher da vida? Quando na verdade só ficar uma vez numa boate. Fala para mim. Como que alguém pode dizer que você é a pessoa da minha vida? Você é a mulher da minha vida. Nós ficamos uma vez numa boate. E tem o efeito das luzes, o efeito do escuro. Tem o efeito noite. Tem o efeito maquiagem. Pelo amor de Deus, eu estou falando que você é feio, hein? Minha querida. Mas tem todos esses efeitos. E aí a gente fala que a outra pessoa, que então eu só encontro pelo WhatsApp, vez ou outra, é a mulher da minha vida? Ah, não dá, né gente? Pelo amor de Deus, né? Ah, não dá. Não dá. Não desce esse tipo de coisa, vai. Que ele ia me fazer a mulher dele. Se eu queria namorar com ele. Que no dia seguinte ele me ligava para conversar e saiu da conversa. Ele disse tanta coisa que mexeu comigo. Entretanto, me senti suja com as palavras que ele vomitou em mim. Palavras sem ação não adianta nada. Passei uma semana abaqueada, mas não deixei de fazer as coisas do meu dia a dia. Ou seja, no outro dia ele te ligou? Não, né? Então. Dez dias depois, ele me disse que está com saudades e por aí a conversa se encerrou. Até que no dia seguinte eu puxei assunto com ele, perguntei se das últimas vezes estava bêbado. Ele disse que só uma vez, mas que se lembrava do que tinha dito e que era verdade. Eu disse que eu permitia conversar com ele, mas não permitia que ele dissesse que estava com saudades e tal. Se ele me respeitasse, não faria mais isso. Ele ficou calado. Enfim, eu não permito uma aproximação dele, porque não o conheço e sofri muito com as atitudes dele. Então, minha querida, você acabou de dizer, você não o conhece? Como que eu posso amar aquilo que eu não conheço? Como que eu posso ficar prisioneiro durante seis anos de alguém que eu nem conheço? Chorei muito quando pensei em desistir dele. É porque você está desistindo da ideia criada. Como poderia ter sido? O que poderia ter sido? Como que a gente teria sido? O que será que teria acontecido? Como eu disse no vídeo que eu gravei anteriormente, que foi ao ar ontem. Poderia ter sido uma bosta. Está entendendo? Só que a gente fica... Como fica no mundo do... E se... A gente sempre vai para o lado das coisas tão boas, mágicas, que poderiam ter sido. E a gente teria vivido uma linda história de amor. Ou poderia ter sido uma merda. E mais ainda, quando eu tive coragem para tomar essa atitude de não querê-lo mais. Decidi por mim e tomei as rédeas da minha vida. Ai, graças a Deus. Comecei a perceber o quanto ele foi um parasita que me sugou. Tempo. Porque você permitiu. Então não joga sua culpa nele, não. Pode parar. Você permitiu. Energia e sonhos. Não me sinto mais bem e nem à vontade com ele. Não sei se é o medo ou a desconfiança. Não é nem medo e desconfiança. É porque agora você se tocou do que de fato está acontecendo. Por isso que você não se sente mais bem. Você se tocou que é uma situação que te faz mal. E você percebeu. O que eu estou fazendo ao lado de uma coisa que me faz mal. Se é uma coisa que está sugando minhas energias. Então não é nem medo e nem desconfiança. É simplesmente a realidade. Só. Está entendendo? Lembro-me dele todos os dias, mas sei que eu não nasci com ele e posso viver sem ele. Em dias de maior fragilidade ainda choro, mas tenho esperança de dias melhores. Acredito que foram tantas expectativas que quebrá-las e esquecê-las demanda tempo. Isso é verdade. Você tem razão. Até porque a mente vicia lembrar de certas pessoas e em largar o osso, nos traindo sem perceber. Não. É fácil. É isso. Agora você captou o espírito do negócio, minha querida. É por isso que você não está mais à vontade e não se sente bem e nem à vontade com ele. Porque você captou o espírito. Você conseguiu perceber o que de fato está acontecendo. Você percebeu que você estava apegada a uma ideia. Agora, agora, ai, ai, graças a Deus, bem que tu seja, obrigado, obrigado, obrigado. Capitou. Você está vendo como a hora que a gente decifra o negócio, a gente sofre. Mas a gente encara, pum, opa, agora eu começo a organizar as coisas dentro de mim. É aí que a gente renasce como a Fênix. É nessa hora. Parabéns, minha querida, porque agora você encontrou. Agora você colocou e gerenciou as coisas, as emoções e colocou as coisas nos seus devidos lugares. Acredito que foram tantas expectativas que quebrá-las e esquecê-las demanda tempo. Não só. Muito mais importante que o tempo são quais são as ações que eu empreendo nesse tempo. O tempo por si só não vai fazer nada. Quais são as ações que eu vou ter? Até porque a mente vicia lembrar de certas pessoas a idealização, e se tivesse feito, e se tivesse sido, e se tivesse... A gente fica viciado naquilo que é um anestésico. E em largar o osso, nos traindo sem perceber. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está se traindo sem perceber. É a auto-sabotagem. A gente vai se sabotando. Ok? Vamos quebrar com essas idealizações? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares e enxergar a realidade como ela de fato é? Por mais dolorosa que ela seja? Aí a gente se liberta. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook. Aguardo você lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto